Você quer saber como criar esse estilo de representação no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e aqui no nosso canal nós mostramos como transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Twinmotion. E se por acaso você é novo por aqui, nos segue para ter mais conteúdos como esses aqui. Bom, e no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo para você ter vistas exatamente como essas com esse estilo gráfico. E além desse estilo aqui, vou mostrar alguns exemplos, mas você pode fazer exatamente o que você quiser com a combinação de cores que você quiser. Então aqui a gente tem esse exemplo, a gente pode vir então aqui para esse outro com outro tipo de fundo. Aqui nós temos um outro exemplo, onde as paredes tem um contraste maior em relação aos elementos. E por fim a gente tem esse outro exemplo aqui. Bom, beleza. Agora eu vou mostrar para vocês então aqui nessa vista 3D. E por enquanto ela está sem nenhum dos estilos aplicados. Inclusive aqui a gente está visualizando quais são de fato os materiais que são dessa cozinha aqui. Mas dependendo da situação, você pode apresentar o seu projeto de uma forma diferente. Bom, para fazer isso então a gente vai selecionar todos os elementos que nós queremos modificar aqui nessa vista. Então eu vou clicar aqui com o botão direito. Vou manter pressionado o mouse. Vou fazer uma caixa de seleção. E tudo que tiver dentro dessa caixa eu vou selecionar. Nesse caso vai ser todos os elementos aqui dessa vista 3D. Agora aqui na aba modificar, eu vou vir aqui nesse pincelzinho. E aqui a gente vai selecionar a opção de sobrepor por elemento. Vou clicar aqui. E agora a gente vai então configurar como que vai ficar essa vista 3D. E um ponto importante é que essa configuração não muda todo o projeto. É de fato só essa vista aqui. E é por isso que a gente consegue inclusive ter diversos estilos diferentes no mesmo projeto. Bom, aqui o que a gente vai colocar? Nós temos as linhas de projeção e os padrões de superfície. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar uma outra cor para tudo o que estiver em vista. Significa que esse elemento não está sendo cortado. Vocês vão entender melhor agora quando a gente for aplicando esses elementos. Aqui nos padrões de superfície, a gente está aqui com padrão por material. Isso significa que vai pegar o tipo da hachura daquele material que está aplicado então aqui nos elementos do projeto. Quando eu clico aqui, eu posso colocar uma hachura diferente. E nesse caso, para funcionar e ficar com aquele efeito, nós precisamos selecionar a opção de preenchimento sólido. Agora aqui a gente vai definir uma cor para esse preenchimento sólido. Então vou clicar aqui. E nesse caso aqui eu já tenho algumas cores pré-definidas e eu vou escolher essa cor aqui. E você pode ficar à vontade para escolher qualquer cor por aqui colocando o código RGB. Eu vou dar um ok e agora eu posso aplicar para visualizar como que está ficando essa nossa vista. Então agora já estão todos esses elementos que eu selecionei, no caso todos eles, com essa cor bege. E notem que os elementos que estão sendo cortados, que são aqui as paredes, o piso e aqui também o estofado, ainda não alteraram. Por quê? Porque a configuração dos elementos em corte é em um local diferente. Aqui agora a gente vai definir quais são essas linhas de contorno para deixar de uma cor diferente. Para isso eu vou vir aqui em linhas de projeção. E aqui por padrão eu não preciso trocar o estilo de linha. Mas se eu clicar aqui, eu poderia colocar todas, por exemplo, tracejadas. Ou qualquer uma outra dessas opções por aqui. Nesse caso eu vou deixar do jeito que está. E aqui na cor eu vou clicar aqui e vou escolher, pode ser esse marrom aqui e vou aplicar. E agora todos esses elementos que estão em vista receberam essa cor de contorno. Eu consigo também alterar a espessura, mas nesse caso eu vou deixar dessa forma para os elementos em vista. Agora para esses elementos em corte, a gente vai fazer essa alteração aqui em padrões de corte. E da mesma forma eu vou colocar aqui o padrão de preenchimento sólido e depois uma cor. Um ponto importante é que se a gente quiser, a gente pode mesclar duas hachuras diferentes. Então notem que aqui eu tenho o primeiro plano e plano de fundo. E o mesmo vai acontecer aqui no padrão de superfície. Eu tenho o primeiro plano e plano de fundo. Então se eu quiser colocar uma hachura que não seja um preenchimento sólido. Nesse caso aqui é importante isso. Antes aqui, por exemplo, qualquer uma dessas aqui. E depois colocar um plano de fundo, vai ficar hachura e depois essa cor de fundo. Nesse caso aqui eu vou deixar somente aqui no primeiro plano com preenchimento sólido. E aqui na cor eu vou colocar, pode ser, esse laranja aqui. Vou aplicar. E agora já ficou todos os elementos de corte. E nota que também aqui em cima, nos locais onde que está cortando o mobiliário e também aqui a esquadria, também ficou nesse mesmo tom de laranja. E aqui nas linhas de corte, a gente pode deixar um pouquinho mais espessas. Então aqui, se você deixar pode ser aqui mais escuro. E vou aplicar. E aqui na espessura, vou colocar uma espessura grande. Vou aplicar. Vou dar um ok. E pra gente conseguir agora visualizar. Vou dar um esc aqui, porque estava tudo selecionado. Quando dei ok. Eu preciso dar TL no teclado. Que ele vai alternar então entre as linhas finas e as linhas mais grossas. E vai deixar mais grosso por aqui. Nesse meu caso aqui não ficou muito grosso, porque eu estou na escala não pra 10. Mas a partir do momento que eu altero aqui a escala, vou colocar 1 pra 20, por exemplo. Já ficou mais grossa também a espessura dessas paredes e desses elementos cortados. Então é importante ficar atento a isso em relação à escala. Quanto maior eu colocar essa escala aqui, mais espessa vão ficar essas linhas que nós configuramos por aqui para o corte. Agora pra gente alterar essa cor de fundo. Eu posso vir aqui, em estilo visual. Opções de exibição de gráficos. E aqui a gente vai ter então a opção de plano de fundo. Então eu vou clicar aqui. E aqui a gente vai ter o gradiente que eu vou manter. E no gradiente a gente pode escolher diferentes cores. Ou se a gente colocar uma cor única aqui para o solo, para o horizonte, para o céu. Vai ficar dessa forma que está aqui. Então eu posso clicar aqui. E eu vou colocar aqui o mesmo laranja. Aqui na cor do horizonte eu vou colocar também esse laranja. Inclusive se eu desse um ok agora e deixasse a cor do solo aqui nessa outra cor. Notem que vai criar esse degradê. Vou voltar aqui. E nesse caso eu vou deixar então com a mesma cor também. Então aqui na cor do solo eu vou deixar também esse laranja. E vou dar um ok. E agora sim a gente já tem esse estilo configurado. Além aqui da vista 3D, que foi onde eu mostrei para vocês. É possível criar isso para qualquer vista aqui do projeto. E aqui eu também separei a planta de layout. Que aqui então está da forma padrão. Com os materiais aqui do projeto, de cada um desses elementos. E aqui a gente tem essa outra opção. Onde a gente também configurou dessa forma. Um ponto importante de salientar por aqui. É que a gente consegue selecionar elementos diferentes. Se a gente quiser fazer isso de uma forma diferente. Aqui por exemplo, notem que a parte dos mobiliários. Tudo que está em corte está em laranja. Mas as paredes são diferentes. Então eu posso, por exemplo, vir aqui. E selecionar todas as paredes. Inclusive esse pilar aqui. E somente esses elementos alterar essa opção. E nesse caso aqui eu selecionei tudo. Alterei tudo como um todo. E depois peguei somente as paredes. Venho aqui. Sobrepor por elemento. E aqui no padrão de corte. A gente consegue colocar uma outra cor. Então por exemplo, se eu vier aqui. E agora escolher uma outra cor. Vou pegar por exemplo aqui esse marrom. E vou dar um ok. E vou aplicar. E ok mais uma vez. Agora somente as paredes ficaram no marrom. E o restante aqui dos elementos. Inclusive se eu clicar aqui. Viro no pincel e sobrepor. A gente vai ver que a configuração está ao laranja. A gente pode fazer também dessa forma. E criar diferentes estilos gráficos por aqui. Inclusive se eu quiser dar uma transparência em algum elemento. Eu consigo fazer também dessa forma. Então por exemplo, se eu clicar aqui somente nessa mesa. Clicar aqui. Sobrepor por elemento. Aqui a gente também tem a opção de transparência da superfície. E eu posso aplicar essa transparência. E quanto mais eu colocar mais transparente vai ficar. Sendo que zero é nada transparente. E 100 é 100% transparente. Então percentual. Agora vou dar um ok. E feito isso então. Essa mesa aqui está transparente. E foi isso que a gente fez inclusive aqui nesse forro. Onde a gente então deixou. Transparente. A superfície. E a linha do corte. Nós deixamos como tracejado. Vou dar ok aqui. E por isso que ficou então com esse efeito tracejado por aqui. Certo pessoal? E com isso você pode criar de fato. O que sua imaginação permitir. E apresentar o seu projeto de diferentes formas gráficas. Deixe aqui nos comentários o que você achou disso tudo. E quais cores que você vai utilizar para criar os seus estilos. Vou ficando por aqui. Até mais! Tchau. 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 Tchau.